Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje resolvi fazer uma make usando as novas paletinhas que eu andei recebendo aqui da Playboy que é as paletas que tem uma febre na internet, né? Que é essa daqui da nova coleção da linha Stone Tô apaixonada, gente, sério, olha esses olhos, tá a cara da riqueza, né? Vou mostrar agora o tutorial passo a passo como eu fiz super rapidinho e facinho mas antes, se você tá chegando por aqui agora, aproveita e já se inscreve no canal não esquece de deixar seu like, seu comentário no final do vídeo E é isso, roda a vinheta! Então vamos lá começar a fazer os olhos, que hoje o foco vai ser os olhos então por isso eu já vim com a pele bem paciquinha, paciquinha não tem nada, gente olha esse iluminado, olha essa pele pra si, eu tô ficando muito craque na pele Tá, mas não vão perder o foco, né? Eu recebi essas três paletas aqui da Playboy, o novo lançamento deles que eles estão com uma nova identidade visual essa linha é a coleção Stone Stone aí vem a azulzinha, a roxinha e a vermelhinha e eu, desastrada, já quebrei a roxinha, olha aqui que dó e agora, eu não sei que cor que eu vou usar eu acho que eu vou usar essa daqui ou fazer mistura, não sei vamos lá, vou começar usando essa daqui olha isso que coisa mais linda e vamos ver, conforme o vídeo aí, vamos ver o que eu vou criar vou pegar um pouquinho de pó, como eu já tô com a pele preparada eu vou passar um pouquinho de pó solto ai meu Deus, da Zanf e vou deixar em excesso aqui embaixo porque caso caia sombra, aí não vai cagar na minha make vou passar um corretivo só na pálpebra pra deixar a sombra mais pigmentada esse daqui que eu tô usando é o da Miss Lari com a minha esponjinha da vida, né, preferida da Mari Saad vou só chuchar aqui Rapidex vou começar usando essa cor aqui que é a... gente, pra entender a cor Berylu? Berylu? ai gente, eu não consigo entender bom, é essa cor aqui que eu vou começar a usar vamos ver se é pigmentada tô com um certo receio uou, é pigmentada a bicha é pigmentada olha isso ela tá bem pigmentada também ajuda, né, porque eu usei o corretivo como base pegar um pincel limpo pra esfumar só essa parte aqui ó, o legal dela é que você esfuma ela não vai perdendo o tom ela continua pigmentada olha isso Brasil uou eu estou apaixonada nessa nova coleção eu fui no evento deles de lançamento foi maravilhoso era uma coisa mais linda que a outra mostrei tudo lá no meu Instagram então se você não segue corre lá pra me seguir aproveita pra ficar por dentro das dicas novidades quero fazer bem pigmentada porque se não for pra ser pigmentada eu nem pego no pincel vou dar uma marcadinha mais no côncavo vou usar essa daqui que é a Rubi essa eu tô conseguindo ler ó, essa daqui é a Rubi vou dar uma marcadinha no côncavo e o legal, gente, é que já vem os tons certos como é um quinteto você não fica naquela dúvida sabe, ai, qual que eu vou usar tipo, você já consegue saber a ordem assim, o que que é bacana vou limpar meu pincelzinho isso aqui é baratinho, gente na 25 você encontra acho que uns 8 reais muito baratex agora vamos fazer a transição, né agora nessa parte interna dos olhos eu acho que eu vou usar essa daqui magenta essa cor mais clara vou pegar com o próprio dedo pra pigmentar bem vamos ver se vai ficar legal mas eu já gostei ó olha, é muito pigmentada Playboy arrasando nas paletas como a gente gosta de brilhar eu vou usar esse daqui que eu recebi da Playboy tá escrito cristal sombra em pó ó vou usar bem pouquinho dessa sombra que é só pra dar um brilhinho a mais mesmo nem usei fixador nada tá vendo só pra dar um tchã tô gostando vou fazer um delineado de respeito agora vou usar essa caneta aqui da da Pop ó a pontinha dela gostei muito dessa caneta que ela é bem pigmentada agora eu vou tirar o excesso do pó que tá aqui embaixo e vou fazer a parte de baixo com a mesma cor que eu iniciei eu vou fazer na parte inferior essa daqui olha mesmo passando pó ela é pigmentada eu vou pegar a cor mais escura que é a Ruby essa cor aqui só pra escurecer um pouquinho dar um nuancezinho agora eu vou passar a máscara no cílio superior e inferior vou usar essa aqui da Louis Ansi que ela tem esse aplicador grandão acho que terminei a parte dos olhos coloquei uns cílios postiços porque eu sem cílios postiços eu não sou nada coloquei um mais basquete tá eu gosto daquele drag mas pra aparecer o efeito delineado e tal usei esse daqui da Playboy que é o hashtag 577 ó deixa eu só dar um zoom olho delineado ficou bom né gostei e antes que vocês me perguntem de iluminador gente esse glow maravilhoso passei um pouquinho no canto interno também esse daqui inclusive já mostrei tem foto ele lá no Instagram da da Pop essa é a cor 03 olha a embalagem que linda também essa cor é esse glow maravilhoso tô fazendo o teste aqui se eu uso esse ou se eu pego uma cor mais escura vou usar esse daqui mesmo é o da Essence Color Boost esse daqui ó que ele vem o pincelzinho e ele é um ai já tá acabando eu amo ele é um gloss com cor gente o céu tô gravando aqui eu tô de janela fechada porta fechada pra vocês não escutarem barulho de nada arrumar meu cabelo né pra não ficar um um fozinho meu cabelo não tá dando jeito não tem mais jeito não meu cabelo tem mais jeito não arrumei meu cabelo olha isso deixa eu pegar o mato calma voltei toda linda e plena já aqui prontinha pra vocês fiz um penteadinho rapidex pra combinar com a make que eu fiz agora e eu quero saber o que vocês acharam se vocês gostaram comenta aqui e deixa muito like pra mim tá pra eu saber e eu trazer mais assim propostas de make pra vocês e se você é novo tá chegando por aqui agora aproveita e já se inscreve no canal também tá bom eu amei sério amei as paletas em breve vou fazer outras propostas de make com essas paletas aqui é muito pigmentada vale super a pena além do preço ser super acessível eu amei mesmo super aprovadíssima e é isso meus amores eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e obrigada por ter me acompanhado até o final tá bom um super beijo e até o próximo vídeo tchau tchau